Como é a postura certa para se aprender inglês? Será que é assim? Ah, inglês não é pra mim. Ah, eu não falo inglês bem. Essa não é a postura certa. Afinal de contas, você está aprendendo o inglês. E se a gente tem uma postura positiva de que eu estou aprendendo inglês, eu estou melhorando em inglês, é muito melhor. Você não acha? As línguas não são iguais. Por que? As pessoas não são iguais. As culturas não são iguais. O que é importante é você aprender o jeito do inglês. Qual é o jeito do inglês? Em inglês, somos mais decididos quando falamos. Por que? Porque inglês é uma língua acentual. A gente enfatiza a palavra ou as palavras mais importantes da frase. A gente não enfatiza todas as palavras como em português. Um exemplo. Let's go to the beat. Let's go to the beat. Então, repara que em inglês a gente junta as palavras e a gente enfatiza a palavra que é mais importante. Nesse caso, beat. Let's go to the beat. Por que? Porque é onde a gente vai. Tenha uma postura positiva. Amplie a sua memória. Nós aprendemos através da repetição. E não aquele negócio de... Ah, minha memória não é boa. Não. Não. Minha memória é muito ruim. Vai desenvolvendo a sua memória. Porque isso vai ajudar muito para você ter fluência, para você falar inglês fluentemente. Tenha uma atitude positiva sobre o inglês. E assim você vai ver que os resultados aparecem. E você, naturalmente, você vai aprendendo a falar inglês. E você, naturalmente, você vai aprender a falar inglês.